Uma vida inteira Não é bastante para me cansar Do barulho calmo das marés Saco da areia que o tempo vai deixando No silêncio dos passos perdidos Quando o mar Nos molha os pés Não fazes ideia Do que eu fiz só para te encontrar No barulho calmo das marés Cada grande areia Que as ondas vão levando Caro som dos tempos Passos perdidos Por onde ecoa O que tu és Passo ante passo Vou descobrindo Que ao olhar o teu cansado Vejo-te ainda Mais lindo Mais lindo Do que o mar Sei que volte meia Vou olhar as ondas e escutar O barulho calmo das marés É a maré cheia Que por ti me vai trazendo Ao lugar dos meus passos perdidos Onde eu te sou Onde eu te sou Porque tu também me és Passo ante passo Vou descobrindo Que ao olhar o teu cansado Vejo-te ainda Mais lindo Que passo ante passo Vejo-te ainda Mais lindo Do que o mar Do que o mar